Olá, chamo-me Luciana Abreu e venho do Porto. Como descrevo fisicamente? Para o bonequinho. Praia ou montanha? Praia. A minha foto preferida é uma foto que normalmente as pessoas gostam de ficar todas bonitas, não é? Ou bonitos, e esta é completamente o contrário, parecemos três monstrinhos. Uma mania. Gosto de ter tudo organizado. Um amuleto. Tem um trevo de quatro folhas. Um desejo secreto. Se é secreto, eu não posso dizer. A minha canção chama-se Juntos Vamos Conseguir. Fala de tudo aquilo que devíamos pensar quando acordamos e pensar antes de adormecer. A quem dedico esta canção? Dedico-a ao mundo, à união entre os povos. Porque raça, há só uma. A raça humana. A força de vencer, não ter nada a perder, faz-me abraçar a vida. Acredita também. Acredita também, podes ir mais além. A vida não está perdida. Quando é que o mundo nos dá-se mais um pouco de paz? Isto não faz sentido É tudo uma confusão Sem rei nem rock, então Parece que está perdido Não consigo entender Por que não damos as mãos Ainda há tempo para ouvir O que ficou por dizer Digo eu, dizes tu, juntos vamos conseguir Fico em cantar E brilha com a luz da estrelas Como um rei choque Que voa E que olha por nós e por elas Yes we go E que olha por nós e por nós A força é de vencer Juntos vamos conseguir Yes we can 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 Obrigado.